A Loja Indonésia está em Porto Alegre com muitas opções de móveis, objetos de decoração, utilidades, acessórios femininos, vestuário e presentes para toda a família. Visite e conheça de perto a grande variedade de produtos cuidadosamente garimpada para clientes de bom gosto como você. Loja Indonésia, aberta de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 20 horas. Estamos na rua Doutor Prudente de Moraes, número 355, fone 3517-5551. Moraes Indonésia